Vou voltar com o Douglas Fernandes. Douglas Fernandes eu conheço muito bem. É um cozinheiro de mão cheia. Só que Douglas Fernandes, assim como a minha pessoa, gosta de coisinhas salgadas. Né, Douglas? Um tiragostinho, numa sexta-feira, cai bem. Aliás, o Douglas também é um salgadeiro de mão cheia. O Douglas eu acho que não gosta de creme de avelã não. Você gosta, Douglas? Ah, não sou muito fã não, para falar a verdade. Realmente eu não sou, mas meus filhos gostam. Ah, os meninos gostam? Não, os meninos gostam. Agora nós já estamos dali para frente, é mais coisinha salgada, não tira gostinho. Mas tem um cabra que gosta, mas gosta muito de creme de avelã. E por isso aí, ele rodou. Me dá a imagem dele lá, ó. É trem danado. E o Douglas Fernandes está lá no local onde o cabra acabou preso. Que história é essa, Douglas? Exatamente, é o mão de macaco internacional. Porque esse homem que aparece nas imagens aí, de camiseta amarela, ele é um colombiano que veio aqui para Goiás e achou que se ia dar muito bem furtando aqui na região do Jardim Goiás, aqui em Goiânia. Agora, o Branquinho, ele não contava com uma coisa. Nas imagens mostram, nitidamente, que ele está aqui nesse local onde eu estou, né? Ele fica aqui despistando, olhando para a prateleira. E lá no fundo, uma cliente aparece. Lá no fundo, ela chega, viu a atitude suspeita dele, porque no momento que ela sai, ele começa a pegar, né, os cremes de avelã e colocar dentro da mochila. Só que essa cliente, no momento em que ele sai, olha, tem aquele cara de pau. Um, dois, três, quatro passos para chegar até o caixa. Olha a cara de pau. Ele coloca os cremes de avelã dentro dessa mochila, sai tranquilamente. Só que essa cliente, que estava lá no fundo, ela faz o quê? Avisa para o dono. E o dono chama o administrador e faz o quê? O André está aqui com a gente. Logo em seguida, que ela falou, olha, tem um cara estranho ali, ele está saindo com alguma coisa. O que vocês fizeram? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi olhar as câmaras, né, que ele já tinha saído da loja. Confirmei o furto dele. Fomos atrás dele, abordamos ele logo na esquina ali. E ele já tinha trocado de camisa. E não estava mais com a camisa amarela? Ele tinha trocado de camisa para poder despistar. E eu fui atrás dele, no quarteirão de baixo, conseguimos segurar ele. Pegamos a mercadoria dentro da mochila dele e chamamos a polícia. Como a polícia hoje, o trabalho dela é excelente, está uma polícia exemplar, né, então eles chegaram em três minutinhos, foi onde eu pergunto. Foi rápido? Foi rápido. Temos o apoio do coronel Leonardo, o apoio do coronel Generval, sargento Mansu e o soldado Monteiro. Você faz questão aqui de parabenizar o trabalho dos policiais justamente pela agilidade. Exatamente, foi mesmo três minutos que eles estavam aí. Nós temos um apoio excelente hoje da polícia. Agora ele é guloso, né, esse mão de macaca internacional, porque ele pegou logo o avelã mais caro. Mais caro de todos. Só que ele dançou, né, que nós estamos aí, graças a Deus, temos cliente dentro da loja. Minha loja constantemente cheia e viu e nos avisou. Seria um prejuízo de quanto? Uns 250 reais. Agora tem outro detalhe. Vocês também sabiam que um rapaz, com as mesmas características, estava rondando aqui na região, cometendo um pequeno surto. Isso, exatamente. Já tinha avisado a gente, nós ficamos mais espertos, né, ficamos de olho nele aqui. E graças a Deus conseguimos prender ele. Agora, como que você, a sua sensação, trabalhando noite e dia, dia e noite, né, empregando, de repente, coloca investindo em câmeras de segurança, em sistema de alarme e passa por uma situação como essa? É complicado, muito difícil, sabe, porque nós chegamos aqui às 6 horas da manhã, vai embora às 23 horas da noite. São duas equipes, eu e minha família trabalhando, tenho uma esposa, uma filha, temos os funcionários, tenho 12 funcionários, 13 funcionários. Então, para a pessoa chegar e levar assim facilmente é difícil, é complicado. E os outros vizinhos aqui já relataram outros crimes idênticos, outros assaltos? Algumas vezes, sim. Sempre tem algumas pessoas mexendo aqui na região. Agora, esse aí já estava manso, estava pegando em todos os lugares aqui. E ele foi, na minha loja ele dançou, porque aí nós pegamos ele e pusemos no lugar certo dele, que é na cadeia. Agora, o que chama a atenção, André, é porque ele foi muito ágil, né? Saiu daqui, na esquina, já arrancou a camiseta, jogou no chão, colocou outra, achando que vocês não iriam notar. Eu peguei porque no saí daqui eu vi uma camisa no chão e eu liguei as coisas. Aí eu liguei que tinha uma camisa, eu vi ele nas câmeras de amarelo e vi uma camisa amarela na esquina. Lá embaixo eu abordei ele com camisa preta já e ele tentou disfarçar, só que não deu certo o golpe dele. André, muito obrigado pela participação aqui com o nosso programa, inclusive, o Branquinho, queria só que você destacasse aqui, qual o batalhão que faz o patrulhamento aqui? É o quarto DP. Então vamos agradecer o quarto DP, né? Porque segundo ele, em três minutos, a partir do chamado, a polícia chegou e o bandido acabou sendo preso. Isso é porque nós temos um apoio maravilhoso aí da polícia. Muito bem. Isso é igual eu falo, o coronel Leonardo, o coronel Jordeval, o sargento Mansur, é só ligar na hora aqui pra nós. Por isso que é bom, inclusive, ter o telefone da viatura da área, hein? Boa, boa, boa. Grande abraço, Doglão, daqui a pouquinho a gente volta.